A lua roda no céu e eu não vou Me encho de luz Palfito, engravedo, fico cego Como as mulheres Como as mulheres Como as mulheres Como as mulheres Elas que são rachos no mar, no rosto do céu, um filme, uma foto Elas que são de verdade a melhor parte de mim Elas que doce na boca, bala, sopinho, no rome, sente a gala Elas que são sempre feras, belas É como se nada existisse Nada além de luz Me deixou levar Me esqueço, fico doido Como as mulheres Como as mulheres Eu disse como as mulheres Como as mulheres Elas estelares, lunares, interplanetárias, viagens sem fim Elas que não têm saída e não pedem a pose Elas mesmo quando sem jeito, protegem, cria, dominam os ventos Elas que são sempre feras, belas Para sempre vem lá de ventos O dom do coração Belo, grande e pequeno Féu-os como um leão A lua roda no céu e eu não durmo Me encho de luz Palpito, engravedo, fico cego Como as mulheres Como as mulheres Eu disse como as mulheres Como as mulheres Elas que são rastro no mar O rosto do céu Um filme, uma foto Elas que são de verdade a melhor parte de mim Elas que me trouxeram na boca Balançando o brilho do homem Sem de largar Elas que são sempre belas Féu-os Parece que vem lá de ventos O dom do coração Belo, grande e pequeno E o dom né Féu-os como um leão Juntando num stellar É um Belle polling Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal